E agora vamos mudar de assunto, vamos para a tribuna do povo de hoje que vamos mostrar aí para você a indignação de feirantes de Paracatu. A feira dos produtores rurais atua de forma contínua em Paracatu há anos. Quem passa pela cidade sabe o valor da nossa feira tradicional, da agricultura familiar. Porém, a nossa equipe de redação vem recebendo diversas reclamações relacionadas ao que denominaram de falta de respeito por parte de proprietários de trailer de alimentação. Os mesmos, segundo informações repassadas à nossa produção, se recusam a remover os trailers no dia de feira e acabam atrapalhando os feirantes a venderem seus produtos e atrapalham também motoristas que precisam estacionar lá durante o dia. A Silvia Feirante, presidente da Feira dos Produtores, aqui pertinho da TV, aqui no centro da cidade, relatou a sua indignação à TV Minas Brasil na nossa tribuna do povo. Você vê que a gente está trabalhando aqui e tem esses trailer que precisava ser tirado. Nenhuma administração tem 20 anos de feira, nunca deixou esses trailer aqui. Já corri, já conversei com o diretor, já entreguei um BO, tivemos que fazer um BO. Entreguei na mão do secretário. Precisa pôr placa aqui porque senão eles não tiram. O descaso é muito grande. Já tem dois meses, não conseguiu fazer uma placa para pôr aqui, não consegue tirar. O produtor vem para trabalhar, não tem espaço. Aí o que ele faz? Às vezes volta, bota a verdura no carro e volta para trás, porque não tem lugar para ele ficar. Eles, outro descaso muito grande, que a gente está muito chateado, entregou a rua do outro lado que a gente usava, a outra via, não nos comunicou que tinha entregue. Nós fechamos lá, os comerciantes aqui chamaram a polícia para a gente por conta de um cavalete. Você está entendendo? Então, assim, é muita humilhação. Porque aqui não tem ladrão, polícia para ladrão, para bandido. Aqui não tem não, aqui tem trabalhador, gente que levanta uma hora da manhã para vir para essa feira, entendeu? Vender seus produtos. E chega aqui, topa esse embarque, topa os trailers aí atrapalhando. E a gente fica tentando não deixar eles fazerem nada, porque eles falam em tirar os trailers, enrastar. E eu não deixo eles fazerem isso, né? Para não ter mais problema, mais bagunça. Vocês já entraram em contato com os donos desses trailers? Já. Não tira, não tira, porque essa moça aqui do trailer azul, né, vermelho, não tira. E se um não tirar, os outros não tiram. Então, assim, não é possível, né? Já falei com o prefeito aqui na feira, entendeu? Já fiz tudo, tudo o processo de fazer já foi feito, né? Cobro o diretor toda semana, ligo duas, três vezes, cobro ele, olha, vê a questão dos trailers, o pessoal precisa trabalhar. Está nem aí, nem resposta dá para a gente, entendeu? Então, assim, a gente queria que o secretário viesse a nos dar uma resposta, falar, não, nós não vamos mexer, se aí se vira, entendeu? A gente, como diz o outro, bota na praça. A feira é o que a gente vai ter que fazer. A inclinação é o seguinte, que a gente trabalha, a gente sabe para trabalhar aqui, tem um ponto de caminhão da gente aqui, né? Então, a gente, tem dia que a gente chega nem em lugar que a gente encostar, tem por causa dos trailers, né? A gente já pediu para tirar durante o dia, né, que atrapalha a gente durante o dia, e eles não acordam de tirar. E quando a gente precisa trabalhar, eles também precisam, nós reconhecem que todo mundo precisa trabalhar. Mas tem de ter um bom senso de todo mundo, né? E quando a gente sai cinco horas, eles podem chegar aqui às cinco e meia, terminou de trabalhar, eles puxam o trailer deles, no outro dia está a mesma coisa, igual, livre para nós, fica livre para eles durante a noite também, né? É isso. Quando o senhor chega aqui e tem esses trailers aqui, o que o senhor faz para estacionar o seu caminhão? Tem dia que eu tenho que encostar lá atrás do DR, não tem ponto de encostar. Tem dia, sinceramente, que tem dia que não tem como encostar aqui. Nós temos que encostar lá no ponto DR, lá atrás, tem dia que a gente não pega nem frete, que ninguém vê o caminhão da gente aqui. Bem, a nossa equipe entrou em contato com a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pecuária, a fim de sanar esse problema, ajudar a resolver isso. Esse problema apresentado aí por nossos telespectadores. Em contato com o responsável que responde aí pela pasta, o Caio, ele nos relatou que o problema já se encontra em resolução, uma boa notícia, né? E existe todo um processo administrativo em andamento para atuarem nos meios legais sem prejudicar nenhuma das partes, né? Isso é muito importante. Aí ele me disse, ele disse o seguinte, disse para a nossa produção, assim como os feirantes, os trailers precisam trabalhar também, conforme relatou. O Caio disse isso e também o nosso caminhoneiro que participou aí da Tribuna do Povo, ele ressaltou isso também. Mas existe um impasse, né? Então o Caio, né, falou que, ressaltou que vai entrar em contato com a nossa equipe ainda hoje para falar a respeito dessa situação e explicar de forma mais completa, né, como que está sendo resolvido esse problema. A gente aguarda esse retorno para que a gente possa passar aqui para vocês o que realmente vai ser resolvido, né? O importante é que seja resolvido e nenhuma das partes seja prejudicada.